Bate lá pra frente, responde de cabeça o Cacá, volta o Bragantino, o toca de lado, vai recebendo o Elinho, gira Bola no espaço, vai demorar um pouquinho pra se adaptar a essa função Rifa a bola o Bragantino, consegue sair tocando, vai aparecer do lado, do lado esquerdo Vai voltar pro Bragantino, pro chão o Elinho, e aí o chapéu bonito pra cima do bidon O Corinthians quase respondeu no contra-ataque e a gente vê daquele chapéu Não teve mais, quatro contra apenas o gol do Corinthians Chega a terceira bola, lá pra área e de novo leva vantagem o time do Bragantino com o Douglas Boa marcação do Bragantino, o Corinthians segue um ataque, garra, outra bola levantada Buscando o André, cabeçada pro lado do Douglas, bola cai com o Elinho, sai jogando na habilidade e aplica mais Põe no chão o Bragantino, o Mosqueira, aí o Elinho girando, na frente da marcação do bidon, chega o Jariari também E na sequência manda pra longe, o time do Bragantino com o Raul Bom lançamento do Raul, lá pro Elinho, fez o drible, deixou o Cacá pelo caminho Tirou mais um, vai pintar um golaço Pela comissão técnica mais uma vez, como ele deixou o Cacá pelo caminho E aí com toda a calma, tira também o André E aí o Elinho vai embora, né, como tá sozinho Prefere prender e esperar A resposta com o Sacho Bragantino, volta com o Elinho Tenta o contato com o campo de ataque, a bola volta com o Elinho Sai bem da marcação do Jariari no meio do campo Agora fica mais uma vez com o Bragantino Raul, consegue o toque curto Elinho E aí não chega a tempo o Hugo pra aproveitar E sai jogando o Bragantino com o Elinho Que aplica mais uma caneta Aí só organizando novamente o Corinthians Ih, o passe ficou curto Acabou não chegando até o Hugo Retome agora, nessa reta final de jogo Que não vem acontecendo durante o segundo tempo E a falta no meio do jogo E agora vem o Bragantino com o Elinho dentro da área André tenta a inversão Bola, interceptação do Elinho no meio do caminho Em velocidade Elinho, tá sozinho Faz um drible, bateu o Angulsão